2 Timóteo 3,16 Porque você não vai saber quais partes são inspiradas e as que não são Quando a Bíblia diz que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa Tem coisas que estão na Bíblia, como por exemplo, a mentira A Bíblia registra a mentira Então o registro foi inspirado, a mentira não Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês A Bíblia diz Que o filho rebelde, está lá em Deuteronômio 21 O filho rebelde, quando ele não obedecesse o pai e a mãe Os pais levariam aos anciãos e era dever dos pais declarar o erro do filho, a rebeldia Os anciãos julgavam e matavam o filho rebelde Aí alguém diz assim, essa parte não está inspirada Não, o registro está inspirado E a história está lá para mostrar que ficou aquilo que é chamado na hermenêutica de princípio de referência Ou seja, ficou um princípio que quem não obedece pai e mãe vai pagar caro por isso Então você tem que ter todo o cuidado para não cair nessa onda Dessas pessoas que querem ganhar popularidade Torcendo a palavra de Deus Toda a Bíblia ela é inspirada O Calbart foi um grande teólogo Dizem que era o teólogo que tinha tinta nas veias e não sangue Ele escrevia muito Mas ele tinha a ideia da palavra, do logos E ele se voltava muito para a inspiração que Cristo é a palavra inspirada O teólogo Calbart já falava isso em 1888 Então ele dizia que a palavra não era inspirada completamente Ela não era a palavra de Deus Ela contém a palavra de Deus Ela não é a palavra de Deus Ela contém É muito importante que às vezes nós temos teólogos como Calbart Que era da neoortodoxia Não do liberalismo Que há uma diferença O liberal é aquele que na verdade Ele vai negando a inspiração total da Bíblia Já o Calbart ele vai lutar contra isso Mas tinha alguns pontos que não são favoráveis a nós na teologia dele Então você deve ter todo o cuidado com esses ensinos A Bíblia quando você vai para 2 Timóteo Diz toda ela é inspirada Ela toda é inspirada Agora eu tenho que saber que ficou o princípio de referência Eu tenho o Velho Testamento que estava em progressão E o Novo Testamento é o fechamento completo da promessa Então muito cuidado para não cair nessa onda De pessoas que querem ganhar popularidade Falando o que não convém O verdadeiro homem de Deus que tem piedade Ele nunca luta Quem dizia isso era O Spurgeon Spurgeon dizia Que um verdadeiro homem de Deus Ele nunca trabalha Para desfazer da essência da palavra Ele nunca faz isso Então quando você vê uma pessoa Dizendo a Bíblia tem erro nisso aqui A Bíblia falha nisso aqui Na verdade ele não tem Uma fé pura na palavra de Deus Ele não tem Então muito cuidado com isso É Berat